Clima fresco, chuviscano, é uma ótima pedida para você fazer poda nas suas plantias, nas suas avencas e também nas suas samabaia. É bom para podar, é bom para adubar e hoje eu vou aproveitar para fazer a poda em uma das minhas avencas raras. Olha como ela está linda, cada vez ficando pendente e mais alongada, como vocês estão vendo. Ela está ficando exuberante, bem lenta para desenvolver, está vendo? Suas folhas são bem alongadas, bem compridas e a folha está dobrando, está vendo? Então eu vou aproveitar hoje, mostrar para vocês que hoje é um dia muito bom, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida qual dia é podar. Muita gente gosta de podar em lua nova e lua crescente. A lua nova e a lua crescente é um dia muito bom para podar, mas sempre que eu revezo minhas plantinhas, minhas avencas, minhas samabaia, eu sempre ando com uma tesoura esterilizada já para retirar algumas folhas velhas, queimadas e que já deu seu ciclo de vida. E hoje eu vou aproveitar que o tempo está bem fresco, ventando, chuviscando, eu vou fazer isso e hoje é muito bom para também estar adubando as suas avencas e as suas samambaias, né? Então eu vou aproveitar hoje para tirar as folhas velhas e também as folhas queimadas e aquela que já deu seu ciclo de vida, né? Como sempre eu faço nas minhas, dá certo o que dá certo na minha, eu sempre passo para vocês, né? Porque vocês merecem, né? Aquilo que dá certo. Então, eu venho aqui, ó, sempre no pé, no pezinho dela e faço o corte da folha e já deu seu ciclo de vida, tá vendo? Vou retirando, não precisa ter dó, vou aqui, retiro também, presta bastante atenção para não cortar a folha indesejada, corto e puxo, tá vendo? Essas folhas velhas que já deu seu ciclo de vida, não precisa ter medo dela ficar bastante pelada, porque ela vai nascer brotos lindos, maravilhosos. Aqui tem outra, como vocês podem ver, ó, tá vendo? É uma velhinha já, já tá amarelando toda, então a gente pode vir aqui e cortar ela, não tem necessidade dela ficar enfeiando a folha. Então, vem aqui no pezinho e faz a sua borda, tá vendo? Retirei, olha o tanto de folha que eu retirei, olha, não precisa ficar. Venho aqui e retiro essa outra também, olha, às vezes ela tá só com uma parte, tira só a parte que tá feia. Olha, como vocês podem ver, tá vendo? Não precisa deixar, deixa só as folhas lindas, bonitas, tá vendo? Essa aqui tá dando para virar, porque ela tá ficando muito grande e puxando a claridade, tá vendo? Então, a gente faz a limpeza, tá vendo? Em breve tirarei mais folhas. Olha como que fica linda, porque fica só folha bonita, não fica folha feia, né? E a gente quer que as folhas fiquem lindas, maravilhosas. E elas vão ficar toda uniforme, toda caída para baixo, assim, ó. E todas verdinhas, lindas, maravilhosas. Essa aqui, então, nem se fala de tão grande e bem minúscula os seus talinhos, tá vendo? Muito grande e muito linda. Ela chega a cair de lado, de tão grande que está. Então, olha que coisa mais linda, né? Muito exuberante. Então, a gente vai cortando e retirando as folhas. Essa aqui também é velhinha, então pode retirá-la também. Vou lá no fundo e corto. Não tem problema, ó lá. Mais uma, tá vendo? Vai ficar todas bonitas assim, porque hoje eu vou fazer a limpeza das avencas raras, tá vendo? Então, se tiver só uma folhinha assim, você pode fazer também a poda com o beliscão. Tirar só aquela que amarelou por algum motivo, né? Aí você pode tirar com a tesoura ou a poda de beliscão. Que você tira só aquela que tá feinha. Não precisa tirar a folha toda. Se por algum motivo ela ficou feia, porque queimou, ou porque aconteceu algum probleminha só com ela, né? Não tem necessidade de cortar a folha toda, né? Aí você vem e faz a poda por beliscão. Né? Aí você tira. Tá vendo? Muito linda. Muito linda, muito linda. Essa aqui tá virando pra tudo quanto é lado, o vento tá jogando pra tudo quanto é lado. Ela tá muito linda, muito massinha. Né? Olha só que coisa mais linda, né? Só Deus pra criar uma coisa tão perfeita assim. Então, elas vão ficar assim, maravilhosa, limpa e esperar nova brotação. E esse aqui, ó, tanto que eu tirei. Né? Então, é isso, gente. Hoje é um dia muito bom pra fazer as podas. E deixar ela linda, glamorosa. Um grande abraço. Se você não é inscrito no canal, vem se inscrever. Fazer parte da comunidade que ama as avencas e samambai. Um grande abraço. Fica com Deus. Fiz com bastante carinho pra vocês. Tchau.